Meu amigo estudante líquido à portuguesa, descomplicando o que para mim não é complicado, trabalhar CESP. Mas às vezes o comando assusta você. Estamos trabalhando ainda a função sujeito, que nunca deixa de ser cobrada em uma prova de português da banca CESP. E nunca está em uma questão apenas na mesma prova. É nunca, é nunca. E você não tem direito a errar nada. Olha o comando desta questão. O vocábulo que, este aqui, o texto vem aqui, o vocábulo que classifica-se como conjunção. E introduz o sujeito da oração constanos. Vamos voltar ao comando? Ler com calma. Olha só. A banca CESP está afirmando para você julgar se procede ou não a afirmativa. Está dizendo que esta palavra é uma conjunção. Está afirmando que esta palavra introduz uma oração que funciona como sujeito de constanos. Eu vou fazer aqui uma recordaçãozinha para você, depois a gente volta para cá. Olha aqui, se dissesse aqui o seguinte. é importante que você passe ok? Vou escrever aqui uma outra frase. Parece-me que você passará. Vou pegar só estes dois casos aqui. A pergunta que você faz é esta. Que é que? ao verbo da oração de azul. Que é que é importante? Eu obtenho a resposta? Sim. Que você passe. Que é que me parece? Que é que me parece? Que você passará. Quando eu faço essa pergunta antes de um verbo, eu estou à procura do sujeito dele. A resposta que eu obtiver deverá ser o sujeito. Está claro? Fala-se, fala-se que você passará. Que é que se fala? Que você passará. Ok? Então veja. Outro detalhe. Outro macete. Outro macete. A oração que exerce a função de sujeito, ela sempre pode ser substituída pelo demonstrativo isto. É como se eu dissesse nos dois ou em quaisquer casos de sujeito oracional. é importante isto. Ou seja, isto aqui é importante. Parece-me isto. Ou seja, isto parece-me ou isto me parece. Segundo detalhe importante desta conversa. Este que, em alguns casos, o si, que introduz essa oração aqui, que é chamada subordinada, subordinada, substantiva, a oração do isto, e essa aqui com a função de sujeito chamada subjetiva, este que, nessas orações, em 99, por cento dos casos, é uma conjunção subordinativa integrante. E o último detalhe importante aqui, para a gente não falar muito. Exemplo. A vírgula aqui é proibida. Até porque não se isola o sujeito por vírgula. Aí vamos ver se funciona aqui no exemplo que a Banca CESP nos ofereceu. Custa-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu, leu a comédia em casa do senhor doutor Estevam Soares, diante de um lucidio auditório. Parou aí? Custa-nos isto aqui. Eu vou fazer a pergunta. Que é que nos consta? Isto. Tem a função de sujeito. Isto aqui é um sujeito oracional. E a última informação. Porque é muita informação que a gente tira daqui para uma Banca CESP. Todas as vezes que uma oração responde como sujeito de um verbo, ele é obrigado a ficar assim, como estão esses dois aqui, ó. Na terceira pessoa do singular. Então essa afirmativa é 110% verdadeira. Como é gostoso língua portuguesa.